Olá para você, internauta que nos acompanha aqui pela TV A Sua Voz. Olha, nesta semana, aliás, na última semana, a nossa redação recebeu este vídeo. É este vídeo, segundo as informações que estão circulando nas redes sociais, inclusive. Então, é da linha São Luís, interior de saudades, onde este suíno, este leitão, nasceu com dois sexos. E aí, muita gente se perguntou se seria possível esta situação. E é por isso que nós estamos recebendo aqui o profissional da área, né? O Daniel Simon, veterinário responsável pelo setor de suínos da Cooper Itaipu. Daniel, boa tarde. Obrigado por ter atendido o nosso convite. É possível este animal ter nascido com dois sexos mesmo? Boa tarde. Então, trazendo alguns esclarecimentos em relação a este vídeo, né? Eu recebi o seu vídeo, eu olhei. E existe, sim, a possibilidade, né? A gente chama isso de um caso de hermafrodita. É um animal que nasceu com os dois sexos, né? Ele está com a característica disso dentro de uma malformação. Então, os suínos têm várias malformações que podem ocorrer e o hermafrodita está dentro de uma delas, né? Então, que o animal nasce com os dois sexos. E como é que ele sobrevive normal? Como é que fica a questão da reprodução, por exemplo, dele? Esse é o principal ponto que a gente chama atenção nas nossas granjas. O vídeo que circula, que eu vi ali, é um vídeo, provavelmente, de uma propriedade que tem um suíno de subsistência. Então, o animal que ele cria para consumo e, muitas vezes, ele não vê isso com frequência, né? Mas nas nossas granjas, eventualmente, a gente vê algum animal desse aí. Então, isso é uma característica hereditária. Então, ocorre um problema durante a fase embrionária desse leitão, né? Na fase de multiplicação. Isso tem uma carga genética. Então, na parte de reprodução, esse animal não poderá ser utilizado. Até porque, muitas vezes, esse animal, ele é infértil. Então, ele não tem fertilidade, né? Então, por isso, para a reprodução, ele é descartado. Mas a vida dele continua normal. Se ele é para engorda, enfim, muitas vezes, esse animal é percebido somente na fase de engorda. Então, para a vida dele normal, para crescimento, não tem muito problema. Mas, para a fase de reprodução, ele deve ser descartado. Até porque ele pode repassar para os seus filhos essa característica, se, eventualmente, ele se reproduzisse. Porque a chance de se reproduzir é muito pequena. E os dois órgãos, eles funcionam normais assim, Daniel? É. Existem várias classificações entre o hermafrodita, né? Existe o hermafrodita verdadeiro, que é o que, aparentemente, ele é uma nova lei, o animal. Mas, aparentemente, na imagem que a gente vê desse vídeo, ele é o hermafrodita verdadeiro, por quê? Porque ele tem os dois órgãos. Então, ele tem o órgão masculino e o órgão feminino, né? Então, se chama o hermafrodita verdadeiro. Muito provavelmente, um desses dois órgãos, ele é de baixo crescimento. Então, ele tem o órgão genital feminino, provavelmente, subdesenvolvido ou masculino. Então, um dos dois é infértil, né? Então, eu teria que avaliar mais especificamente qual que é. E tem outras formas também de hermafrodita, que a gente chama o pseudo-hermafrodita macho e o pseudo-hermafrodita fêmea. Então, conforme a característica que a gente chama de fenótipo, que é a característica externa desse animal, se o órgão feminino é mais proeminente ou se o órgão masculino é mais proeminente, a gente classifica dentro dessas categorias. Normalmente, ele é uma... a gente chama também de inversão de sexo, né? Que normalmente, se a gente for analisar o genótipo desse animal, ver qual que é a característica dele, ele é uma fêmea. Ele é um XX, né? Sabe que os humanos também têm o XY, que é o homem, a mulher é o XX. Normalmente, um leitão desse, ele é o XX. Ele é uma fêmea que adquiriu, durante a sua fase embrionária, por algum problema genético, de malformação, enfim, se formou o órgão masculino junto. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele pode ser um macho com características de fêmea, que é muito mais raro daí. Nesse caso ali, me parece um hemofrodita verdadeiro, que tem os dois sexos aparentes. Tá certo. Tá respondido aí, então, pra você. Inclusive, você que tem algum conteúdo diferente, pode mandar aqui pra redação, que a gente vai esclarecer. Obrigado, Daniel. E sucesso aí. Vocês estão na peleia aí, na Cooper Itaipu também, né? É, nós que trabalhando na área de saúde animal também, a gente não pode parar, né? A gente tem que dar assistência pros nossos produtores. Então, a gente tá na ativa, tentando manter os controles sanitários e mantendo a produção em dia, que é muito fundamental pra nossa região. Obrigado. Mais uma vez, eu sou o Daniel Simon, veterinário da Cooper Itaipu, da área de suínos. E a qualquer momento, nós voltamos com novas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho